Música 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 O que é isso? O que é isso? Então, muitos de vocês não conhecem, mas eu estou sendo injurada por 8 meses, esse é o meu primeiro time, obrigado Rudy! Ele está com uma criança? Eu acho que sim Ele é um clão? Ele é um turtelão? Ele é um turtelão Eu não me importo, isso vai ser divertido, ele vai ser divertido, ele vai ser divertido, ele vai ser divertido Dementia Ele é um turtelão Agora, eu preciso de ver isso, é você Melandro? Eu vou lá Eu vou lá Vamos 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 O pelo, senhoras e senhores! O pelo! O pelo! Eu peguei o peguei! Não! 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 Eu também! Eu também. Eu também! É isso, por favor. É isso? Vamos lá, velho! É isso, é isso, é isso! É isso, é isso! É isso, é isso. Vamos, já tudo está bem, já tudo está bem. É que ele vai saber. É isso, é isso. Ah! Uma mais! Ah! Não, não, não! Não, não! Ah! 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 É isso! É isso, não é? É isso, não é? Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Ah! 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 Eu te ajudo, eu te ajudo. Ah! Uma mais, uma mais! Ah! 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 A gente toca. Aí! Ai! Ah! A ver, a ver. Põe os músculos. Pega-a! Pega-a! Um! Um! Você está ajudando? A ver! O que é isso? Apenas o poder! Sim. 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 Eeeeh! Woo! Ah! 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 Here is your winner, Cain! Woo! 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 Woo!